Oi meninas, oi meninos! Pra quem não me conhece, meu nome é Thaynara Silva e esse aqui é meu canal Meninas de Prato. Bom gente, hoje eu vim aqui responder a tag Eu Leitora, quem me tagou foi a Cícera Félix. São 11 perguntinhas e hoje eu vim aqui com esse batom preto, que faz tempo que eu queria usar um batom preto, mas falou que alguma roupa assim que combinasse mais, não ficasse nada a ver. E eu espero que vocês não reparem, não assustem com a mudança, mas de vez em quando alguma coisa diferente é bom, né? Eu espero que vocês gostem e Cícera, muito obrigada por ter lembrado de mim, tá bom? Um beijo! Número 1. Entre post e vídeo, qual você prefere? Eu prefiro vídeo, porque eu prefiro assim ver as pessoas, escutar a voz, eu acho bem melhor vídeo, com certeza. 2. Aproximadamente, quantos vídeos você vê por semana? Eu vejo mais ou menos por semana 100, 150 vídeos. 3. O que te chama a atenção a ponto de clicar para assistir um vídeo? Quando eu tô procurando alguma coisa, eu vou pela capa, mas eu acabo vendo vários vídeos, mesmo que não tenha uma capa personalizada. E eu sou inscrita no canal das pessoas, eu vejo os vídeos que ela posta, com capa ou sem capa. Pra mim, assim, não tem muita diferença. Com essas coisas, pra mim, o que vale é o vídeo, como que a pessoa tá falando. 4. O que te incomoda mais no blog? Para mim, o que me incomoda muito em blog é texto muito grande, que parece um livro. 5. O que faz você não assistir um vídeo até o final? Para mim, assim, eu não ligo com o tempo, eu não ligo com a qualidade de vídeo, porque eu também comecei bem ruim, assim, no meu canal. Então, o que me incomoda muito em vídeo é a pessoa começar a gravar, sair, beber água, mexer no celular, porque eu já vi muito isso com a câmera filmando e postar isso na maior cara de pau, mexer no celular, conversando com um parente, com um amigo e fingir que não tá ligando, assim, pro vídeo mesmo. Isso incomoda bastante, eu não assisto o vídeo. 6. Você prefere vídeos longos ou curtos? Para mim, tanto faz. Para mim, o que vale é o conteúdo do vídeo, é o que tá falando no vídeo. Para mim, não importa se ele é longo ou curto. 7. Você tem o hábito de avaliar ou comentar o vídeo, eu geralmente esquece. Eu tenho, sempre tive. Todos os vídeos que eu vi até hoje, eu comento, curto e compartilho todos. Mesmo se eu não gostar do vídeo, eu vou lá, dou um joinha, assim, sabe? Porque eu sei o tanto que é difícil pra muitas meninas se esforçarem muito em postar um vídeo pra gente pegar, simplesmente pegar e dar um negativo, só porque eu não gostou. Eu sei que é difícil, eu também já gravei vídeo bem ruim. Tive que postar, por questão, assim, que eu já tinha gravado. Não tinha tempo de postar, fazer outro. Então, eu não dou negativo pra ninguém, que eu sei que é bem complicado. 8. Qual redes sociais você usa? Além do youtuber... Do youtuber... 8. Qual redes sociais você usa? Além do youtube, pra ficar por dentro das novidades. Eu uso o instagram, o facebook e o twitter. Inclusive, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você ir lá me acompanhar, tá bom? Eu tinha o snap, mas agora eu não tenho mais, porque ele não tá pegando no meu celular direito. Então, eu fui e apaguei. Agora, eu só tenho essas três redes sociais. Vão lá, curte, eu vou deixar aqui na tela pra vocês e aqui embaixo, tá bom? 9. Você gosta de conhecer blogueiros ou blogueiras novas ou prefere os antigos? Eu gosto tanto dos novos como os antigos. Os que estão em vindo inscritos no meu canal, sejam bem-vindos. Eu se inscrevi no canal também de muita gente que tá aqui. Eu não ligo se é antigo ou se é novo agora. Pra mim, tanto faz. Porque eu também já fui nova aqui no youtube. Eu gosto muito dos vídeos. Eu se inscrevo em todos. Inclusive, a gente já tá chegando quase a 500 inscritos. E pra mim é muita felicidade. Porque quando eu fiz, eu nem imaginei que eu ia ter um inscrito. Porque era muito ruim meus vídeos mesmo. Então, eu tô muito feliz. Inclusive, eu conversei com o meu marido. Chegar a mil inscritos, né? Vai fazer um sorteio aqui no canal. Que eu tinha feito um concurso cultural e quase ninguém participou. Então, eu vou arriscar fazer um sorteio. E vou fazer um sorteio de uma coisa boa. Eu não sei ainda direito o que eu vou fazer mais pra frente. Por condição de comprar, ter dinheiro, alguma coisa assim. Eu não sei o preço das coisas que vai estar mais pra frente. Mas eu pretendo fazer uma coisa eletrônica ou algo pra ajudar a gravar vídeo. Mas só quando chegar a mil inscritos. Então, se já tá inscrito aqui, vocês vão acompanhar certinho, tá bom? Que eu tenho certeza que muita gente vai gostar. 10. Se você pudesse dar uma dica para o Blogueiros em Gerais, qual seria? Eu vou a dica que todo mundo dá. Que é pra gente ser a gente mesmo. Não imitar as pessoas. Não tentar ser outra pessoa. Não usar máscara. Porque é muito feio a gente copiar conteúdo de outro canal. Se na maior cara dura, copiar nome, copiar as coisas que a pessoa faz. A gente se inspirar em um canal é diferente que copiar. Porque tem pessoa que copia tudo. Cor, nome, tudo que faz copia. Então, eu acho muito feio isso. E dar atenção para as pessoas que é inscrito no canal também é muito importante. E a pergunta número 11 é pra gente escolher alguém pra responder a tag. Eu vou fazer como eu tô fazendo agora. Eu vou entrar no canal das pessoas que eu sou inscrito. Vou ver quem não respondeu a tag. E vou deixar a foto do canal da pessoa aqui pra poder responder, tá bom? Bom, gente. E essas foram as pessoas que eu escolhi pra responder a tag. Eu espero que vocês respondam, tá bom? Se vocês for responder, deixa o link aqui embaixo no vídeo pra mim, tá? Pra mim poder ir lá no canal de vocês e assistir o vídeo que eu vou gostar bastante, viu? Vou ficar bem feliz. E se você gostou do vídeo, não esquece de dar uma like pra mim, tá bom? Se não gostou, deis negativos também não tem importância, tá? Deixe um comentário aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. O que vocês acharam do batom, do estilo diferente que eu tô. Que o meu marido mesmo falou que eu mudei 100% do meu estilo. Mas eu não mudei. Eu apenas quis fazer um vídeo diferente, assim. Mas mudar radical, assim, eu não mudo. Mas achei bem legal o meu look de hoje, tá bom? E se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva aqui embaixo no botãozinho vermelho, tá? Pra ficar por dentro das novidades. E do grande sorteio que vai ter logo, logo. Se Deus quiser, eu vou conseguir 1.000 inscritos. Pra fazer um sorteio pra vocês bem legal, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ah, e eu vou deixar o link de todo mundo que eu peguei aqui embaixo. E vou deixar o link do canal da Cícera também, tudo aqui embaixo. Pra vocês irem lá visitar eles, tá bom? Vão lá conhecer o canal se vocês não conhecem ainda, tá? Um beijo, fiquem com Deus e... Tchau, tchau!